Nessa semana, o aborto foi descriminalizado na Colômbia. Você sabe como isso aconteceu e como isso afeta o Brasil? A antropóloga Débora Diniz explica pra gente. Primeiro é lembrar que essa é uma conquista dos movimentos de mulheres e do movimento feminista organizado na Colômbia. Foi uma demanda, foi um pedido que chega à corte constitucional a partir de um movimento que se chama Causa Justa. E o que é Causa Justa? A tese é muito simples, é dizer, olha, você tem um código penal que criminaliza uma necessidade de saúde, como é o aborto. Não é justo perseguir, punir, prender, como faz no Brasil, mulheres e pessoas gestantes, meninas, por uma necessidade de saúde. Então, a ideia da Causa Justa é dizer, não cabe política criminal aborto, porque ela é uma necessidade de saúde, é sobre a dignidade da vida, é sobre o direito à saúde. Então, o movimento Causa Justa vem em um percurso na Corte Constitucional de Justiça dos últimos 15 anos. Até 2006, a Colômbia era um dos países com legislações mais restritivas no mundo, em que proibia o aborto em todas as circunstâncias, inclusive casos de meninas vítimas de incesto, vítimas de estupro, em que não poderiam interromper a gestação. Em 2006, então, a Corte faz a primeira mudança, a primeira interpretação de que o Código Penal estava interferindo em direitos fundamentais das mulheres, das meninas, das pessoas gestantes, permitindo isso que nós chamamos de descriminalização por causais. Uma descriminalização é quando se diz, não há crime, não há crime, não há uma punição. No Brasil, o aborto é um crime com pena, inclusive, de prisão. Então, quem leva essa ação à Corte Constitucional de Justiça? Uma coalizão chamada Movimento Causa Justa, por isso o título, é que é justo proteger as necessidades de saúde das mulheres, das meninas e das pessoas gestantes, composta por mais de 100 organizações e outra centena de ativistas de movimentos de mulheres e movimentos feministas. A Causa Justa pedia, então, que não fosse considerado crime, o aborto, em nenhuma situação. A Corte faz aquilo que no direito se chama uma ponderação de princípios. O que está aqui diante dos juízes, das juízas, para se tomar a decisão? E chega a uma solução diferente do que foi pedido pelo Movimento Causa Justa, que foi em dois braços. Por um lado, dizer, não há crime naquelas situações em que há risco de vida, em que há má formação fetal incompatível com a vida, em que há essupro, incesto, não importa em que momento a mulher, a menina, a pessoa gestante, chegue a cor, chegue aos hospitais, às clínicas, precisando de ajuda. Especialmente para as meninas, isso é fundamental, porque o incesto, o crime de violência sexual na casa, ela demora para conseguir ser identificado, notificado, cuidado. E disse, mas olha, nós vamos introduzir aqui um princípio, que é a ideia de autonomia. Isso é introduzido nessa tentativa de aceitar o pedido da Causa Justa e emitir um julgamento, que é o da autonomia. Então, eles decidem 24 semanas. E 24 semanas, por uma interpretação da corte, e que há um debate científico em torno, que seria o momento da viabilidade fetal fora do útero. Neste momento, então, seria o segundo, a interpretação da corte para dizer em casos em que não é de estupro, não é de incesto, não é de risco de vida, há um limite de 24 semanas. Além disso, a corte toma uma decisão final, dizendo que é urgente que o Congresso Nacional e que as políticas públicas regulamentem esse acesso e a proteção a esse direito. E fazem de uma maneira ampla. O que é de uma maneira ampla? Que vai desde acesso à informação até educação sexual, que é algo importantíssimo no Brasil, onde cada vez mais se silencia as iniciativas de educação sexual, com táticas que não têm qualquer evidência científica, como a ideia de que os adolescentes não teriam vida sexual ativa. até mesmo que no processo de tomada de decisão por um aborto, se tenha as opções possíveis para a decisão, como, por exemplo, informação sobre adoção. Para terminar, é importante nós pensarmos por que essa decisão da Colômbia importa para nós. O Brasil tem uma ação que pede a descriminalização do aborto até 12 semanas. No Brasil, eu repito, o pedido feito pela ação, que é uma ação também de interpretação constitucional, apresentada pela Enise, Instituto de Bioética e pelo PSOL, fala em 12 semanas. Ela está à espera do Supremo Tribunal Federal por uma decisão. E as cortes conversam, as cortes oferecem interpretações mútuas. E a transformação da Colômbia em 15 anos é uma inspiração, no sentido de uma provocação à corte brasileira, que não só as cortes são espaços legítimos para a interpretação disso que nós chamamos, o que é uma questão constitucional, como é o direito à saúde, à cidadania, à dignidade da vida, direito à vida, que são os princípios que estão na ação brasileira, como também nos enche de esperança de que é possível uma transformação e que é necessário uma transformação que proteja a vida das mulheres, das meninas e das pessoas gestantes nesse momento do nosso país. Deu para entender? Muito obrigada, Débora. Olha, se tu quiser saber mais sobre aborto, vai no site da revista Asmina, que a gente tem a cobertura completa por lá. E se inscreve aqui no canal para saber quando tem vídeo novo e ficar bem informada. Um cheiro e até a próxima!